Então o que a gente vai fazer nessa aula aqui? Nós vamos fazer a instalação do Laravel LiveWare e também fazer as configurações necessárias, pelo menos as configurações básicas dele. Então para eu começar aqui o primeiro passo, obviamente, fazer a instalação do Laravel LiveWare. Então basta simplesmente acessar a documentação aqui, vem no site oficial do Laravel LiveWare, vem no menu Docs, e o Documentation, e copia aqui o comando para fazer a instalação dele, via Composer. Vou acessar aqui o meu terminal, já estou no path do meu projeto, e aqui eu simplesmente rodo esse comando e espero o Composer fazer a instalação desse package aqui no nosso projeto. Feito, depois de um bom tempo aqui, o Composer fez a instalação do Laravel LiveWare. Então veja que foi feita a instalação dele aqui. Vou vir aqui no meu projeto, antes de qualquer coisa. E eu não trabalho com versionamento ainda, deixa eu trabalhar aqui, é bem importante isso. Vou versionar diretamente pelo VS Code, fica bem mais fácil. Então aqui primeiro a gente usou o nosso First Commit. meu Gitignore, vejo que já está ignorando certinho, arquivo .env, arquivo de log, enfim, arquivos .key, bem importante, então já está pronto. Então já temos o Laravel LiveWare instalado, se conferir aqui no nosso Composer.json, já tem a instalação dele pronta, ou seja, já fez o áudio dele. Próximo passo agora, fazer a configuração dele. Você pode fazer a configuração seguindo exatamente a documentação, é sempre importante seguir a documentação, porque talvez muda uma coisinha ou outra. Então veja, no seu arquivo de template, você vai colocar, dentro da tag read, dentro do cabeçalho, LiveWare Styles, e antes de fechar o body, LiveWare Scripts. E aquilo mostra como você cria um component e tudo mais. Então, vamos a essa configuração aqui. Então vamos primeiramente criar aqui o nosso template, então dentro de resources, dentro de views, aqui eu posso criar aqui o nosso template, por exemplo, layouts. Aqui dentro eu vou criar um arquivo de template, chamado app.plate.php. Aqui dentro eu vou criar um arquivo de template, então aqui já temos a estrutura base do nosso template, o que eu tenho que fazer? Aqui dentro do nosso cabeçalho, eu coloco a diretiva LiveWare Styles, e antes de fechar o body, a gente coloca a diretiva LiveWare Scripts, para ele colocar os estilos do LiveWare, e os scripts que o LiveWare precisa para funcionar muito bem. Eu preciso também que, deixar o meu conteúdo dentro do adiv, por exemplo, posso até colocar uma class nela aqui, e aqui, eu imprimo slot, porque é a partir desse slot aqui que ele vai renderizar o conteúdo do liveWare. Então, ou seja, o template vai ser impresso aqui dentro. Veja que a estrutura é bem semelhante ao default do Blade mesmo, aliás, estou utilizando o Blade aqui, mas agora, com essa configuração que a gente já trabalha com o LiveWare, onde ele vai incluir automaticamente os scripts que ele precisa, e os estilos também, e fazer a renderização do conteúdo dentro do nosso slot aqui. No caso, vai ficar tudo dentro do nosso container. Legal. E como que a gente já pode fazer um teste aqui, simplesmente para validar se está tudo ok? Veja que, a partir do momento que a gente fez a instalação do LiveWare, se eu voltar aqui no meu projeto agora, rodar o comando php artisan, ele vai mostrar todos os comandos disponíveis, você vai ver que adiciona a nova categoria de comandos aqui, que é referente ao LiveWare. Então, veja que aqui, para a gente procurar, adicionar essa nova seção aqui, com todos os comandos referentes ao LiveWare. Veja que tem os comandos, todas as descrições, tudo o que ele te dá de recursos aqui. A gente vai utilizar bastante o make para criar novos componentes do LiveWare. Enfim. E aqui tem a documentação dele também, obviamente, tem a documentação na própria página oficial. Então, seguindo aqui a documentação, veja que ele fala como que você vai criar um componente e tudo mais. Eu não vou ficar seguindo sempre a documentação aqui, porque tornaria chato. A gente vai criar um exemplo bem prático, bem real aqui, que vai tornar o nosso projeto bem interessante. É exatamente essa a proposta que eu vou trabalhar em cima. Então, antes de criar um componente aqui e tudo mais, eu tenho criado uma estrutura onde vai ter nossas tabelas e tudo o que a gente precisa de recursos para só então fazer um teste mais real, não simplesmente um contador, como ele tem aqui. Se você quiser replicar esse exemplo aqui, é interessante para você entender a dinâmica, mas a forma que eu vou mostrar por ser mais avançada, essa dinâmica aqui vai ficar muito mais fácil de entender. Tanto a dinâmica, quanto também a organização. Então, por hora que você realmente precisa aqui, é fazer a instalação do LiveWare, e fazer essas configurações que a gente já fez aqui. E para encerrar aqui a parte de configuração e customização aqui do nosso LiveWare, você vem aqui no menu Installation, ele vai mostrar aqui todos os detalhes. A gente já fez essa configuração aqui, a gente fez a instalação do package, já colocou aqui os nossos components. Aqui ele mostra a alternativa, se você quiser, em vez de colocar essa diretiva, LiveWare Styles, colocar assim uma tag, que é uma tag própria para o LiveWare, pode colocar dessa forma aqui. Eu particularmente prefiro o component, eu acho que fica mais intuitivo com o Blade, faz mais sentido. Aqui ele mostra como a gente pode configurar, exportar o arquivo de configuração. Se conferir aqui no nosso projeto, veja que dentro de config, não tem nenhum arquivo de configuração do LiveWare, que me permite personalizar. Então, se eu quiser exportar esse arquivo, é um passo opcional, você pode simplesmente rodar o comando php artza-liveware-publish. Lembrando que esse comando já está disponível, depois a gente fez a instalação do LiveWare. Então, ele vai exportar com o nosso arquivo, copiar o nosso arquivo para dentro de config, liveware.php. Está aqui o nosso arquivo. E aqui, ele está bem documentado, mostra onde vai ficar aqui as classes, ou seja, os controles do LiveWare. Então, ele já deixa aqui dentro de app, HTTP, LiveWare. Onde vai ficar as views? O path default das views. Acho interessante essa estrutura aqui, porque ele é sempre dividido bem. Então, a gente sabe o que é views que não utilizam LiveWare, o que são views que utilizam. A questão dos axes da URL, pode ser exatamente como está aqui. Se tiver algum prefixo, você pode passar aqui. Qual grupo de midwres vai utilizar? Web, isso que é importante, para trabalhar com cache, para trabalhar com sessões, enfim. E as demais configurações podem ser exatamente como está. Configuração de upload de arquivos também está tudo ok, por enquanto. Eu vou fazer também a parte de upload de arquivos aqui para entender essa dinâmica, como que trabalha com upload de arquivos. Nada que foge muito do que a gente já está acostumado. E de configuração aqui, realmente não precisa mudar nada, pelo menos por enquanto. Obviamente, caso você quiser acostumizar alguma coisa. Então, o que mais a gente tem que fazer aqui? Publicar aqui os axes. Então, basta simplesmente rodar esse comando aqui, para ele publicar os axes dentro de public. Então, vem aqui, e roda esse comando. Veja que publicou, então, dentro de public, ele criou um diretório vendor, liveware, com todos os axes que o liveware precisa, que são os axes, são exatamente esses caras aqui, que é o nosso JS e o map. Enfim. Então, feito isso, toda a nossa configuração está pronta. Ah, e tem essa questão também aqui que ele fala para colocar o nosso composer, composer.json, dentro da seção post, auto-load dump, essa configuração aqui para exportar automaticamente os nossos axes do liveware. Então, eu vou copiar isso daqui. Aí, vem aqui no nosso composer, composer.json, procura essa seção que ele está falando aqui, que é justamente a seção scripts, post, auto-load, dump, e logo aqui depois, a gente coloca uma vírgula, cola esse comando aqui. Aqui está passando mais alguns detalhes, como se você quiser personalizar ou quiser colocar o script sem utilizar a diretiva, enfim. Então, o que a gente precisa fazer é isso. Quando você altera o arquivo composer.json aqui, é interessante rodar aqui um composer dump, auto-load, mas é simplesmente para quando estiver instalando no nosso projeto um servidor novo, enfim, por hora, o que a gente precisa fazer de configuração é isso. Já está pronto e o liveware está preparadinho aqui para a gente trabalhar e dar continuidade nas próximas aulas.